Ir à praia tomar um banho de mar parece algo simples, porém não são todas as pessoas que têm esse privilégio, como os portadores de necessidades especiais. O André, por exemplo, sofreu um acidente de motocicleta há dois anos e perdeu os movimentos das pernas. Morador de Imbituba fazia um bom tempo que ele não ia à praia. Essa é a segunda vez que ele está tendo a oportunidade de tomar um banho de mar. Isso graças a uma cadeira anfíbia que possibilita a entrada na água com segurança. Ter a liberdade de sentir a água salgada, de sentir a água geladinha, é excelente, excelente mesmo. Hoje não está tão gelada? Não, hoje está quentinho até, o solzão está ajudando. A acessibilidade é algo necessário em todas as áreas públicas. E agora com essa iniciativa, os portadores de necessidades na Praia da Vila também têm a possibilidade de um banho de mar. O investimento em relação ao custo-benefício é baixo, mas mesmo assim são poucas cadeiras como essa nas praias da região. Sorte daqueles que conseguem aproveitar, como o Pedro, que há nove anos não vinha na Praia da Vila, local onde nadou muito tempo na infância, e que agora pode matar a saudade do mar. Muito bom sentir de novo o gosto de sal na boca, sabe? Um negócio que eu até tinha esquecido como era, muito legal. A iniciativa foi da Prefeitura e da Associação de Pessoas com Deficiência Física de Imbituba. Agora a ideia é ter cadeiras como essas em outras praias da cidade. A cadeira, ela permite boiar, e tu anda em qualquer tipo de praia, por exemplo, a Praia do Rosa merece uma, a gente vai fazer o maior esforço para conseguir para o ano que vem. E lá a areia é bem fofa, bem difícil de acesso. E são com iniciativas assim que se consegue a inclusão, e a possibilidade de todos terem os mesmos direitos, inclusive nos momentos de lazer. Acho essencial, acho a coisa mais importante, dá para todo mundo essa chance, sabe? De poder entrar um pouco na água, curtir a praia. Não ficar só vendo o mar de longe, sabe? Poder entrar também. Muito legal. Vendo que todos somos iguais, é essencial e é show de bola, isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.